Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar falando sobre um outro assunto interessante aí do mundo da contabilidade e do mundo empresarial Mas antes eu peço que vocês cliquem aqui nesse botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado Com os novos vídeos do exame de suficiência, questões comentadas passo a passo, teorias, aulas Enfim, muita coisa bacana, inclusive da parte prática do mundo da contabilidade e dicas do mundo empresarial para você Então é isso, compartilhe os vídeos nas redes sociais e vamos juntos sempre melhorar o conhecimento E agregar aí conhecimento e melhorar como pessoas Clique aqui e inscreva-se no nosso canal no YouTube, é totalmente grátis, vale a pena Agora vou dar uma dica antes de começar a aula de hoje, que é a seguinte Se der ao ouvido da sabedoria e inclinar o coração para o discernimento Se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus Então vamos buscar o conhecimento, vamos buscar a sabedoria e vamos melhorar como pessoas Assim já é até bíblico o ensino Até porque, gente, vamos lá, vamos falar a verdade A caneta é bem mais leve do que a pá Então compensa estar estudando, sempre compensa estar melhorando É melhor para a gente e é melhor para todo mundo Curta também nossa página no Facebook www.facebook.com.br Muita coisa interessante tem lá Contadores, acadêmicos, enfim Só gente bacana está na nossa página no Facebook Vale a pena estar conferindo É grátis, então curta a nossa página Bom pessoal, hoje vamos resolver a questão número 34 Que fala aí sobre a NBCTG Estrutura Conceitual Este assunto caiu não só em uma questão Mas caiu também em outra questão aí do primeiro exame de suficiência de 2015 Na prova de bacharel Então é um assunto que está sendo muito cobrado E a gente tem que estar conhecendo e tem que saber sobre ele Para nunca mais errar Vamos ver esse assunto tão importante aí juntos Questão 34 De acordo com a NBCTG Estrutura Conceitual Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil Financeiro Assinale a opção que apresenta o tratamento contábil correto à situação descrita Então aqui é o seguinte Tem quatro afirmações Cada uma fala uma situação Por exemplo Na situação A Uma sociedade comercial efetua um pedido de fornecimento de mercadorias ao fornecedor Adiantando 20% do valor As mercadorias serão fabricadas e entregues pelo fornecedor no mês seguinte Tendo em vista que existe a intenção de adquirir as mercadorias 100% do pedido foi registrado como estoque de mercadorias Então aqui é uma situação Você tem que analisar essa letra A No seu julgar Você julgando ela Pelo seu conhecimento Baseado na NBCTG Estrutura Conceitual Se está correto ou errado A questão que estiver correta É o gabarito da questão É a resposta Por exemplo Se você acha que a A Então você marca correto Seria essa a resposta Você vai analisar a B E se você achou que está errado Não marca ela Se você achou que está certo Aí você fala Pô, então o gabarito é a B E daí por diante Eu vou pedir para vocês lerem As quatro alternativas aí na sua casa Pause o vídeo E tente responder na sua casa Tente assim Achar A situação correta Segundo a NBCTG Estrutura Conceitual Qual que é a resposta correta aí Entre a alternativa A B C ou D Tente fazer em casa Daqui a pouco eu volto E mostro O porquê de Uma situação está certa ou errada Então a gente vai analisar cada item Um a um Vamos resolver juntos E vamos ver por que Uma situação está certa Ou outra situação está errada E também aprender mais juntos aí Sobre a NBCTG Estrutura Conceitual Vamos falar um pouquinho Desse assunto tão importante E para quando cair esse tipo de assunto A gente nunca mais errar Pause o vídeo Tente responder Daqui a pouco estou de volta E aí pessoal Pausaram o vídeo Tentaram responder Bom Vamos ver aqui então E analisar item a item Para poder ver Como que seria O jeito de resolver essa questão Na letra A Ele diz a situação seguinte Uma sociedade comercial Efetuou um pedido De fornecimento De mercadorias Ao fornecedor Adiantando 20% Do valor As mercadorias Serão fabricadas E entregues Pelo fornecedor No mês seguinte Tendo em vista Que existe a intenção De adquirir as mercadorias 100% do pedido Foi registrado Como estoque de mercadorias A letra A Ela está errada Viu gente Porque assim A empresa pagou 20% De adiantamento De uma mercadoria Essas mercadorias Nem foram recebidas E muito menos fabricadas Pelo fornecedor Então isso é um adiantamento A fornecedores A empresa não deveria ter registrado Como estoque Preste atenção Isso aqui Ele caracteriza uma situação De adiantamento De fornecedor E na nossa resposta aqui Ele fala que 100% do pedido Foi registrado Como estoque de mercadorias Quando na verdade A empresa não deveria ter registrado Como estoques E sim como um adiantamento A fornecedores Então a letra A Está errada A questão totalmente errada Vamos analisar o item B O item B fala o que Uma sociedade empresária Realizou gastos iniciais Com um projeto de pesquisa Para desenvolver Um novo produto Como Não há uma expectativa Provável De que o produto É viável E será produzido O gasto foi registrado Como despesa Bom A letra B É o gabarito da questão E está correto A empresa gastou Com pesquisa Para desenvolver um produto E a NBCTG Estrutura Conceitual Diz assim Reconhecimento de ativos Lá no item 4.44 Ele fala Um ativo deve ser reconhecido No balanço patrimonial Quando for provável Que benefícios econômicos Futuros Deles proveniente Fluirão para a entidade E seu custo Ou valor Puder ser mensurado Com confiabilidade E diz mais O item que mais nos interessa É o item 4.45 Que diz Um ativo Não deve ser reconhecido No balanço patrimonial Quando os gastos Incorridos Não proporcionarem Expectativa provável De geração de benefícios Econômicos Para a entidade Além do período contábil Corrente Ao invés disso Tal transação Deve ser reconhecido Como despesa Na demonstração do resultado Então Está correto Porque você vê aqui Ele bate certinho Ele diz Como não há Uma expectativa provável De que o produto É viável Será produzido O gasto É registrado Como despesa E é exatamente O que diz A NBCTG Ela instrui Aqui no item 4.45 A se comportar Dessa maneira Quando um ativo Assim Um ativo Ele não deve ser reconhecido No balanço patrimonial Quando os gastos Incorridos Não proporcionarem Expectativa provável De geração de benefícios Econômicos Quando ele não proporcionar Essa expectativa provável De geração de benefícios Econômicos Para a entidade Então ao invés disso A transação Deve ser reconhecida Como despesa Na demonstração do resultado E foi justamente O que fez na letra B Então está correto Bacana A pessoa que fez O item B Nessa situação hipotética Se comportou corretamente De acordo com a NBCTG Parabéns Vamos ver então Por que a letra C Está errada Na letra C diz Uma sociedade empresária Recebeu um terreno Como doação da prefeitura O valor de mercado Do terreno É de 1 milhão de reais Ô dinheiro bom hein E satisfaz A definição de ativo Como não foi feito Nenhum pagamento O terreno não foi reconhecido Como ativo Essa letra C está errada Por que? A empresa Ela recebeu um terreno Em doação E esse terreno Ele satisfaz A definição de ativo Porém a empresa Não registrou esse ativo Então está errado Ela não se comportou Corretamente aqui Está totalmente errado Aí a letra C está errada Tinha que ter reconhecido Como um ativo Ali né Na letra C A empresa não reconheceu Não registrou Não registrou Como ativo E deveria De acordo com NBCTG06 Arrendamento Mercantil Financeiro Reconhecimento Inicial No começo do prazo De arrendamento mercantil Os arrendatários Devem reconhecer Em contas específicas Os arrendamentos Mercantil financeiros Como ativos E passivos Nos seus balanços Por quantias iguais Ao valor justo De propriedade Arrendada Ou ser inferior Ao valor presente Dos pagamentos mínimos Do arrendamento mercantil Cada um determinado No início Do arrendamento mercantil Então né Os arrendatários Deviam reconhecer Em contas específicas Os arrendamentos Mercantil financeiros Como ativo E não foi o que aconteceu Na qualidade arrendatária Um contrário De arrendamento mercantil Financeiro De uma máquina Para uso na produção Como a nota fiscal De compra da máquina Foi metida em nome Do banco arrendador A indústria não reconheceu A máquina e seu ativo Presta atenção nessa parte A indústria não reconheceu A máquina e seu ativo Quando na verdade Os arrendatários Deveriam A indústria Como a rendatária Deveria reconhecer Em contas específicas Os arrendamentos mercantil Financeiros como ativos Portanto a resposta Está errada Questão errada Então O gabarito da questão Ficou sendo aí A nossa letra B De bola Gabarito da questão Letra B De bola Tranquilo aí Então Agora Se ficou alguma dúvida Eu peço que vocês Orem novamente Pause o vídeo Nessa parte Que diz a letra A Pause o vídeo Nessa parte Da letra B Para você poder Analisar a situação Eu marquei em vermelho Aqui para você poder Estar comparando A norma Com a Com a questão Aqui em vermelho A parte chave Da norma Aqui em cima A parte da questão Do enunciado Analisar a letra C Analisar a letra D E é isso aí galera Se ficou alguma dúvida Ainda assim Mande um e-mail Para contabilidadetv Arroba Hotmail.com Vou ter o maior prazer Em respondê-las Bom pessoal Agora Eu vou vender Aqui o meu peixe Também Eu vou falar um pouquinho Para vocês Sobre as apostilas Do exame De suficiência Estude todas as matérias Do edital E consiga seu registro No CRC Solicite já seu pacote Mandando um e-mail Para contabilidadetv Arroba Hotmail.com Um e-mail Para contabilidadetv Arroba Hotmail.com Decore esse e-mail Pois é muito importante Para você E para sua carreira Como que funciona As apostilas Assim Elas é separadas Por assuntos Por exemplo Tem o pacote 1 Que custa apenas R$25 É contabilidade geral Na contabilidade geral Você vai ver assuntos Desde o básico Débito e crédito E vai passando Por balancete DRE Balanço patrimonial DVA DRA DFC E vai até as normas avançadas Esse aqui é o pacote Contabilidade geral Que tem as teorias E tem também questões Comentadas passo a passo Para você poder estar praticando E estar melhorando No seu conhecimento teórico E no seu conhecimento prático De contabilidade Tem o pacote 2 Que é a auditoria Segue no mesmo estilo Tem as normas de auditoria Aí você vai estudando Tem exercício Para você poder praticar Exercício do exame de suficiência Exercício de concurso público Enfim Você consegue praticar Muito mais Olhando a apostila de auditoria E acompanhando os vídeos Do nosso canal Contabilidade TV Juntos É um complemento Na verdade Uma coisa ajuda a outra Quanto mais material Melhor para você Aí tem o pacote 3 Que é R$25 Também É contabilidade E custos O pacote 4 Também Sai R$25 Apostilas de ética Controladoria É o pacote 5 Análise das demonstrações contábeis É o pacote 6 O pacote 7 É o direito tributário O pacote 8 É o departamento pessoal O pacote 9 Fala aí sobre questões comentadas Vou dar ênfase aqui Nesse pacote 8 Departamento pessoal Ele fala aí Sobre as rotinas Do departamento pessoal Ele traz a CLT Consolidação das leis trabalhistas Traz assim Como que faz Para você fazer registro em carteira Então é um pouco Meio prático também Essa apostila de departamento pessoal Vale a pena você estar conferindo E assim O pacote 10 Nada mais é do que Todas as 9 apostilas juntas Vamos supor que você Queira comprar apenas O pacote 1 Que é contabilidade geral E o pacote 2 Auditoria Então você iria mandar um e-mail Para contabilidadetvealbotmail.com E falar para mim assim Léo Eu quero a apostila de contabilidade geral E auditoria O valor é R$50 Porque é o pacote 1 E o pacote 2 Cada uma custa R$25 Então somando os dois Você iria pagar R$50 Apenas por essas duas apostilas E assim por diante Você escolhe o pacote Que você desejar E assim Mas eu recomendo mesmo Você estar comprando todas Porque no exame de suficiência É cobrado todas essas matérias Então vale a pena Você estar conferindo todas Estudando Para poder estar aumentando As suas chances E assim Se você fosse comprar Todas as apostilas Como são 9 Você iria pagar R$225 Mas eu estou fazendo Uma super promoção Que vai sair por apenas R$169,99 Todas as apostilas Então ao invés de pagar R$225 Você paga apenas R$169,99 E ainda leva por cima Grátis todas as NBCTG E provas de exame de suficiência Para você poder estar praticando Em sua casa E a gente tem um diferencial Que a concorrência não tem Que são esses suportes De vídeos gratuitos No Youtube Então assim Eu recomendo você estar Comprando as apostilas Estar estudando elas em casa Assim E continuar vendo os vídeos No Youtube Que eu faço aqui Que na verdade Quando eu falo a gente Eu faço tudo sozinho Até por isso Eu comecei a vender Essas apostilas Para ver se consegue Eu consigo Passar um material melhor Para você estar estudando E você também De certa forma Me ajuda A estar mantendo o canal Porque eu faço ele Todo sozinho E assim O que é o esquema? Como vai ser o jeito? Você vai pegar Continuar assistindo os vídeos Que vai ser sempre grátis No Youtube Mas assim Tem alguma dúvida Você vai lá Consulta teoria Nas apostilas Você não tem dúvida Você quer praticar mais Então você pega as apostilas E pratica ela Até porque ela tem questões De concurso público Questões de exame de suficiência Para você poder praticar Então é isso Uma coisa complementa a outra A apostila complementa os vídeos E daí por diante E você vê pelos depoimentos Que muita gente já gostou Por exemplo Aqui a Fernanda Reveillakis Ela fala O Contabilidade TV Não é somente 5 estrelas É 10 estrelas É nota 10 mil Estudei muito pelo site E cada dia aprendo mais Vale a pena Recomendei para todo mundo Na minha faculdade Comprei as apostilas E gostei muito Super recomendo Então você vê que o pessoal Está recomendando Muita gente comprou Já passou no exame de suficiência E assim Todos esses depoimentos Estão na nossa página No Facebook Na minha página No Facebook Quando eu digo nossa É porque É sua também Você que assiste Também pode participar E está lá Os depoimentos O pessoal está gostando Aqui mesmo no Youtube Você vê os comentários O pessoal está gostando E vale a pena conferir As aulas A Yara diz também E vale a pena conferir As apostilas Então é isso Caso tenha interesse Mande um e-mail Para contabilidadetv.com E solicite já a sua Não perca mais Essa oportunidade De poder estar estudando Até porque A gente tem que estar Incentivando E sempre praticando Os estudos Porque o conhecimento É uma coisa Que nem um ladrão Pode roubar da gente E agora eu vou falar E agora eu vou falar um pouco Sobre um outro serviço Que é o aula Tira dúvidas Via Skype A aula Tira dúvidas Via Skype É o seguinte Caso você tenha Algum trabalho Na faculdade Não está conseguindo fazer Ou então Você tem alguma questão Que você está com dúvida E não consegue fazer Ou até alguma aula Mesmo Que você viu os vídeos Não esclareceu Não achou que ficou claro Por meio de apostila Em livros Alguém não conseguiu Te explicar E você quer Essa explicação Então você agenda Uma aula Tira dúvidas Via Skype A aula Tira dúvidas Via Skype Tem que ser solicitada Também pelo e-mail ContabilidadeTV Arroba hotmail.com Você manda um e-mail Para mim E fala que você quer Agendar uma aula Tira dúvidas A gente marca uma data Vê o tema certinho O exercício Que você quer Que seja esclarecido Ou aquela orientação Do trabalho Uma consultoria Enfim Aí a gente agenda Você faz o depósito Depois a gente marca Um dia Para a gente poder Estar fazendo Como funciona essa aula Na aula Tira dúvidas Via Skype Eu converso Com você em tempo real Para quem conhece O Skype Sabe como é que é Você conversa Em tempo real Com a pessoa É como se eu estivesse Do seu lado mesmo Você pergunta para mim Eu te respondo Eu vou te orientando Consigo compartilhar A tela do meu computador Aí você vê Por exemplo Eu jogo uma planilha Do Excel E eu faço os cálculos E você vai estar vendo Em tempo real Como se fosse Um quadro mesmo Eu posso fazer Do Excel um quadro Da minha tela Do computador um quadro E tudo que eu fizer Nela Você consegue enxergar Então é como se fosse Um quadro mesmo E eu conversando Com você E você conversando Comigo Tira as dúvidas E a gente consegue Fazer os cálculos Junto É uma aula bacana Praticamente como se Eu estivesse na sua casa E é isso A aula de tirar dúvidas Via Skype É o novo serviço Do Contabilidade TV Para poder estar melhorando O seu ensino E como você compra A postila Ou solicita essa aula Enfim Como você faz Você vai estar mandando Um e-mail Torna a repetir Esse e-mail de vermelho Contabilidade TV Arroba Hotmail.com Escreve um e-mail E-mail todo mundo tem Escreve um e-mail E solicita o seu pacote Em seguida Você receberá as instruções Para poder fazer o depósito No banco E ao depositar Estará recebendo as apostilas Por e-mail É tudo feito de forma online Sem intermédio dos correios Para poder estar agilizando Para você E também não tem que pagar Tarifa de entrega Até porque É tudo digital As apostilas Então é feito tudo por e-mail Mesmo Para poder estar agilizando Vale a pena E se caso for uma aula É o mesmo procedimento Você manda um e-mail ContabilidadeTV Arroba Hotmail.com Aí a gente conversa Agenda uma aula E passa os dados De depósito A gente marca um dia E estuda juntos Então é muito fácil Basta estar mandando um e-mail Muito obrigado A quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso na carreira de contador Você que é técnico Também sucesso para você Você que quer virar auditor Continue estudando os vídeos Continue estudando por livros Não se atém apenas Aqui ao canal Contabilidade TV Busque o conhecimento Que está Na internet Está nos livros E está em vários lugares E assim Vamos juntos Sempre melhorando o conhecimento Na área Valeu galera Aquele abraço Clique aqui neste botão vermelho Inscreva-se em nosso canal No Youtube Compartilhe os vídeos Nas redes sociais Espalhe o conhecimento Pois é de conhecimento Que o nosso Brasil está precisando Valeu galera Deus abençoe Fui Pois sem Deus Não somos ninguém Música 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 Música